Ana Olívia é o que se pode chamar uma cidadã do mundo. Nasceu em Coimbra, foi criada no Porto, morou na Alemanha, trabalhou em Espanha, viajou imenso, mas foi no Rio de Janeiro que a encontrou e conseguiu realizar o seu sonho. Há seis anos fundou o projeto Yoga na Maré, onde dá-las gratuitas de yoga para os residentes de uma favela carioca. Ana Olívia, de 41 anos, nasceu em Coimbra, foi criada no Porto, mas pode ser considerada uma cidadã do mundo. A imigrante sempre gostou de conhecer novos lugares e pessoas. A alma desbravadora portuguesa, reforçada por uma família aventureira. Eu sempre fui bastante dinâmica, bastante apaixonada pela natureza, apaixonada pela atividade física. Então eu cresci com essa imagem sempre que eu viveria um dia fora, fora de Portugal, para explorar outros países. Então, sempre viajei também bastante a partir da adolescência com os meus pais, conhecendo a Europa. E aí, assim como formei em Coimbra, em 2004, eu tive a minha primeira oportunidade de viver fora. Seguindo os passos dos pais, Ana Olívia foi para a Alemanha em 2004. Integrou o serviço de voluntariado europeu e, durante dois anos, dedicou-se a trabalhos sociais na cidade de Stuttgart. Depois, foi para a Espanha, onde permaneceu por sete anos e, em 2012, veio para o Rio de Janeiro. Na cidade, de muitos contrastes, ela ajudou a implementar um projeto social numa das inúmeras favelas da capital carioca. Em 2012, eu consegui, surgiu a oportunidade de eu vir implementar um projeto de uma ONG espanhola aqui numa comunidade no Rio de Janeiro, na Parada de Lucas. Então, foi assim a minha entrada. Na verdade, eu viria por três meses. Mas foi em 2016 que ela realizou o grande sonho, criar o Instituto Yoga na Maré, uma organização não governamental que oferece aula de yoga de graça aos moradores do Complexo da Maré, um conjunto de favelas onde moram milhares de pessoas. O Yoga na Maré surgiu, na verdade, muito pelo meu desejo, desde adolescente, de um dia criar um projeto social, ter uma ONG, abrir uma ONG, para, de alguma forma, ajudar na transformação do mundo. Eu já tinha um trabalho, uma articulação na Maré. Então, quando eu fui me formar para ser professora, eu já tinha o objetivo de dar aulas na Maré, criar o meu projeto lá. Com a pandemia do novo coronavírus, ela foi obrigada a mudar a logística. As aulas presenciais deram lugar às aulas virtuais, para que os alunos não deixassem de praticar. Hoje eu estou aqui simplesmente para agradecer a vocês que estão praticando conosco e dizer que é uma alegria chegarmos aos 4 mil inscritos no canal. Foi também, durante a pandemia, que ela decidiu formar multiplicadores dessa prática milenar. Criou o curso de formação de professores em yoga. Para mim é essencial esse projeto justamente por isso. As pessoas que estão ali dificilmente teriam acesso a uma atividade como a yoga se não fosse através desse projeto, se não fosse dentro da Maré. Poder compartilhar isso com o próximo, por onde eu passar, eu puder mostrar um pouco, nem que seja um pouquinho do que aconteceu comigo, o que tem acontecido comigo. Elza Cristina da Silveira tem 63 anos e é a mais velha da turma de futuros mestres. Ela conta que a yoga ajudou a superar os momentos difíceis da vida, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida. Aos 57 anos me encontrei com yoga, uma coisa que eu achava que jamais eu podia chegar, porque é uma coisa muito cara, né? Para a gente que é de comunidade estar fazendo. Então chegou lá de graça para a gente, levada por essa pessoa maravilhosa que é a Ana. A ONG Yoga na Maré vive de doações de Zana Olívia, que também é terapeuta Ayurveda. O sonho dela é levar a yoga para outras comunidades da cidade. Me fascina essa conexão, integração, que nem sempre é uma integração, mas que de alguma forma, essa convivência entre as comunidades, esse contraste, na verdade, entre a natureza exuberante e toda a cidade com todas as suas multiplicidades. Dividir conhecimento e ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas é um sonho que a imigrante está a realizar na cidade, que vai muito além dos cartões postais. Após quase dois anos fechada, a Casa de Portugal de Campinas reabriu as portas ao público na comemoração dos 64 anos da instituição. Além da gastronomia típica e do espetáculo de fado, a Casa preparou uma exposição de quadros com temas portugueses na celebração desse momento especial. As telas foram oferecidas pelo artista luso-descendente Joaquim Matos, que é membro do rancho folclórico da Casa desde 1978. A gente sempre espera o bom, o futuro, porque nós plantámos lá atrás. E hoje, os nossos netos, os nossos filhos, filhas, dão sequência ao que nós plantámos há 64 anos. Hoje, nesta noite especial, o artista plástico Joaquim Matos nos proporcionou e nos presenteou com suas obras. São painéis pintados olhos sobre tela, né? Foi um trabalho magnífico, nós estamos muito contentes com tudo isso. numa data tão importante como essa, de 64 anos de aniversário da Casa. Eu sou filho de portugueses. Eu frequento a Casa desde 1978. Frequentava, já entrei para aprender a dançar no rancho, frequentava as festas e tudo mais. Entrei, saí, me afastei por conta do trabalho. Entre idas e vindas, acho que eu estou aqui desde 1978 até hoje. E ainda estou no rancho. Essas obras são da Casa de Portugal. Já é um acervo da Casa de Portugal. O qual, assim, eu não penso que ele tem que ser um acervo fixo e interno. É uma história que dá para ser contada e até ampliada. Nós ficamos quase dois anos com a casa praticamente fechada, né? Quase sem atividades. Mas conseguimos porque os meus antecessores sempre foram responsáveis nessa parte financeira. Então nós tínhamos um fôlego para poder honrar com os compromissos. E honramos todos os nossos compromissos. E fizemos também algumas atividades como entregas de comidas típicas portuguesas, delivery. O pessoal da comunidade veio, comprou. Então isso fez um movimento, né? Realmente um período difícil. Não só nosso, mas isso no mundo inteiro, né? Mas graças a Deus conseguimos vencer. Há depois de dois anos que nós não tivemos mais festas, que nós tanto adoramos, para nós é um orgulho receber todos os nossos irmãos brasileiros, portugueses, filhos de portugueses e netos. E estamos aqui felizes para retornar aos pouquinhos, embora essa doença ainda esteja esparramada por todo o mundo. As pessoas ainda temem vir em lugares com muita gente. Não que a gente esperasse gente demais. Nós estamos hoje trabalhando com 50% da capacidade. Então não é nada de absurdo, né? Mas a gente temia por tudo isso. Fizemos um belo trabalho para conseguir a divulgação e fazer com que o pessoal realmente viesse até aqui hoje. Mas valeu a pena o trabalho. Que todos nós herdamos um pouco da cultura, um pouco dos costumes, um pouco de tudo em matéria de vivência lusitana. Eu acho que a gente deve continuar passando isso aí para as pessoas que a gente conhece, em divulgação, vivência, frequentar as casas regionais que tem pelo mundo inteiro. Tem muito rancho folclórico no mundo inteiro. Eu acho que isso deve ser divulgado e vivido, bastante. Se orgulhem sempre das nossas raízes de Portugal. E não se esqueçam de onde nasceram. Assim como eu, que sou muito feliz nesta cidade de Campinas, que nos abriu as portas. E junto com meus amigos e irmãos brasileiros, ajudámos a construir hoje esta nossa casa de Portugal que tanto nos orgulha. No Rio de Janeiro, um grupo de amigos e imigrantes reformados decidiu aprender a tocar concertina. Reúnem-se para ensaiar todos os sábados e apresentam-se onde são convidados, sem cobrar cachê. A ideia deu certo e acabaram por formar o grupo Tocata da Portuguesa, que ajuda a divulgar e valorizar músicas tradicionais de Portugal. A música que vem de dentro da Associação Atlética Portuguesa é animada, assim como os ensaios da Tocata da Portuguesa. Um grupo formado por velhos amigos. Todos aqui já passaram dos 80 e aprenderam a tocar concertina há poucos anos. Nós resolvemos montar essa tocata para manter as tradições de Portugal aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e por aí fora. Fizemos uma reunião e resolvemos formar esse grupo para que nós pudéssemos levar essas músicas à frente. A ideia foi do seu Adelino de Freitas Pereira, que há 65 anos deixou a região do Douro e veio para o Brasil. Tinha 15 anos de idade quando desembarcou com o irmão no Rio de Janeiro em junho de 1957 para encontrar o pai que havia emigrado anos antes. Eu vim para morar com o meu pai e, graças a Deus, temos sido bem-sucedidos nesta terra que não deixa de nos ser uma terra amiga e um povo muito hospitaleiro. E nós também, portugueses, fazemos por onde nos aproximar bem deste povo, que é muito amável. Como muitos imigrantes, seu Adelino viveu do comércio. Reformou-se com 80 anos de idade e, com o tempo livre, decidiu realizar um antigo sonho, o de aprender a tocar concertina. Eu não sabia nada de concertina, resolvi comprar uma lá em Portugal em 2010, ao qual, de lá para cá, temos tido essa escola aqui e esse conjunto. A dedicação dele contagiou os amigos reformados, que também começaram a ter aulas com outros portugueses, mestres na arte de tocar o instrumento. Era para ser apenas uma distração, mas descobrir uma vocação. E, em 2010, criaram o grupo, Tocata da Portuguesa. Eu não sabia tocar concertina, fui a Portugal, comprei uma concertina e trouxe para tocar aqui. Acabei me apaixonando pela concertina, depois de velho, e estou até hoje tocando. No dia da gravação da reportagem, seu Adelino não pôde mostrar suas habilidades porque havia fraturado o pulso num acidente doméstico. Mesmo assim, não deixa de comparecer aos ensaios. A nossa terra tem que ser sempre lembrada, né? E a gente está aqui representando a portuguesa e Portugal. O repertório é formado por músicas regionais folclóricas, principalmente do norte de Portugal, origem da maioria dos componentes do grupo. O grupo toca em festas no Rio de Janeiro e já foi convidado para apresentar-se em outros estados. Não cobram pelas apresentações, pois a ideia é valorizar e divulgar o folclore da terra onde nasceram. E, claro, se divertir. Eu realizei o meu sonho, que eu tinha sonho de um dia tocar concertina. E eu consegui, consegui esse sonho, que eu tinha. E hoje a maior alegria que eu tenho é isso aí, é tocar concertina. E queremos que a nossa colônia não esqueça a raiz da nossa terra natal. Unir esses dois povos cada vez mais, se não for por outro lado, pelo menos com o sentimento, com a amizade. A tocata da portuguesa é a prova de que nunca é tarde para realizar um sonho. O arquiteto Álvaro Siza Vieira é o protagonista do regresso do Cine Lusco Fusco, uma iniciativa do Consulado Geral de Portugal em São Paulo, que visa divulgar de forma gratuita filmes de autores e temas lusitados. A área externa do consulado tornou-se um cinema ao ar livre e foi a tela da estreia do documentário Paisagens Concreta, que através do edifício da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, emerge no universo arquitetónico do conceituado Siza Vieira. O Cine Lusco Fusco acontece uma vez por mês aqui no Consulado de Portugal, em São Paulo. E quando eles souberam que a gente estava finalizando o filme, eles nos convidaram para exibir, fazer a estreia do filme aqui. E foi perfeito, enfim, não poderia estrear da melhor forma possível. Primeiro, é um dos mais conhecidos arquitetos portugueses, um dos dois vencedores portugueses do Prémio Pritzker. É um arquiteto que tem obra construída no Brasil, nomeadamente em Porto Alegre. Também uma referência dentro do seu género para os arquitetos portugueses, para os arquitetos internacionais e também no Brasil. E que, portanto, nos pareceu interessante apresentar este filme aqui. Ah, isso é muito bom. Isso ajuda a gente a explicar isso. Isso ajuda a gente a explicar. Sim. Então, em 2017, a gente foi ao Porto e a gente conseguiu entrevistar o Siza. E a gente ficou duas horas com ele. Foi incrível, ele super receptivo, super querido com a gente. Ele foi bem específico, explicando especialmente o processo criativo do projeto da Fundação Iberê, que fica lá em Porto Alegre, que é o único projeto que ele tem aqui no Brasil. E a gente também teve a oportunidade de filmar algumas obras lá em Portugal. Eu trabalho com fotografia de arquitetura. Então, na decisão das lentes que seriam utilizadas para o documentário, a gente preferiu usar lentes tilt-shift, que são lentes voltadas para um deslocamento dos planos. Então, você não tem metade chão e metade céu. Com o shift, você pode tirar o excesso de chão e deixar um pouco mais de céu. E isso, para a geometria da arquitetura, é muito importante, porque você preserva todas as verticais paralelas. Nessa segunda linha narrativa, a gente propõe uma coisa mais cinema direto, uma coisa mais, a câmera mais em ação, que a gente acompanhou a montagem de uma exposição lá no Rio Grande do Sul, que é uma exposição chamada Fio de Ariadne, que era uma exposição de obras inéditas do Iberê Camargo, que é o artista plástico que dá nome à fundação e para a qual o museu que o CISA projetou foi feito para abrigar o seu acervo. É claro que estar lá é completamente diferente de retratar em uma câmera ou em uma fotografia. Então, eu acho que o maior desafio das obras do Alvaro CISA transcritas para o vídeo ou para a fotografia é que elas são extremamente dinâmicas. Existe um percurso arquitetônico que ele lança nesse território, que é um percurso arquitetônico onde todos os elementos construtivos da obra dele são extremamente dinâmicos. Então, o caminhar na obra do Alvaro CISA é muito importante. E quando a gente fala de filme ou de foto, a gente está falando de elementos bidimensionais. A gente está transcrevendo a experiência do percurso num objeto bidimensional. E isso é um grande desafio. Os museus, em geral, não têm muitas janelas, mas as que há enquadram pinturas da paisagem. Olha, o CISA tem uma relação super forte com o Brasil, porque o pai dele nasceu no Brasil, né? Então, ele tinha uma relação meio... uma imagem meio mítica do Brasil, fora a influência do modernismo, né? Principalmente do Oscar Niemeyer. É legal também a gente trazer essa visão desse lado do mundo, né? Para as coisas europeias, porque eu acho que às vezes a gente acaba olhando sempre com o olhar de lá para cá, né? Eu acho legal a gente olhar com o olhar daqui para lá também, né? Esse documentário é a expressão máxima desse intercâmbio, não tenha dúvida. Por meio de uma obra, especialmente de uma obra que foi feita no Brasil. Então, a gente ter esse arquiteto português com origem brasileira, com antepassados brasileiros aqui, que aqui vieram e aqui fizeram tantas coisas, você vê isso num documentário, por meio de uma obra feita no sul do Brasil, é muito gratificante. É a expressão máxima desse intercâmbio, eu não tenho dúvida, dessa troca que permanece e continua muito forte entre o Brasil e o Portugal. Porque, para nós, a apresentação da cultura portuguesa no Brasil não faz sentido se ela não for articulada, isto é o entendimento que nós temos aqui no Consulado Geral, se ela não for articulada com o Brasil e com o espaço cultural brasileiro.